Os líderes comunitários e religiosos, senhores representantes dos partidos políticos, caros presentes, minhas senhoras e meus senhores. Por ocasião da celebração do Dia das Mulheres Moçambicanas, gostaria em primeiro lugar saudar com profundo calor e estima ao mais alto magistrado da nação moçambicana, sua excelência Felipe Jacinto Nunes, pela forma sábia, clarividente e didática como tem dirigido as enredeas desta pérola do Índico em geral e pela tomada de decisões oportunas para cada momento histórico que o nosso país tem estado a enfrentar. Saudamos igualmente a laboriosa, humilde e acolhedora à população do Distrito de Vanduz pela forma criadora e dinâmica como tem participado na vida política, econômica e social do nosso jovem e acolhedor do Distrito de Vanduz. Uma saudação especial vai a todas as mulheres do nosso Distrito pela forma incansável, pela sua dedicação nos projetos de desenvolvimento do nosso Distrito de Vanduz. Vanduz. Por isso, queremos dizer bem-haja a mulher do Distrito de Vanduz. Caros presidentes, ao celebrarmos hoje o 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, recordamos com orgulho os filhos desta pátria que tomaram na implacável busca de um bem comum à independência nacional. Recordamos a memória incontornável de Josina Machel, figura emblemática da luta de libertação de Moçambique. Nascida a 10 de agosto de 1945 em Vilanculos, província de Inhambane, Josina Machel, desde a sua infância, notabilizou-se com o seu elevado senso de responsabilidade, patriotismo e entrega ao bem comum. Em 1956, mudou-se para Lourenço Marques, hoje Maputo, para continuar com o estudo do ensino secundário, onde se tornou ativa politicamente em grupos de estudantes clandestinos e acabou por se tornar membro de uma célula e célula secreta da Frente de Libertação de Moçambique. Em 1963, já com 18 anos de idade, fugiu de Moçambique para se juntar à luta armada de libertação nacional contra o regime colonial português. Após uma primeira tentativa falhada, que resultou na sua captura no Zimbábue e detenção por vários meses, em 1965, Josina Machel conseguiu, numa segunda tentativa, alcançar a sede da Frelimo na capital da Tanzânia, em Dar es Salao. Em 1967, a Frelimo ofereceu uma bolsa para estudar na Suíça e rejeitou por querer viver de perto a luta anticolonial. São casos jurados. Ter sido oferecido uma bolsa, mas preferiu ficar no país, preferiu ficar junto às forças armadas para combater o bem comum. Esta é a determinação da mulher que nos inspira sempre. Na Frelimo, Josina foi uma das fundadoras e liderou o destacamento feminino, uma unidade dedicada ao treino militar e educação política das mulheres. Em 1969, aos 24 anos de idade, tornou-se chefe do Departamento de Assuntos Sociais e foi também chefe da secção da mulher no Departamento de Relações Exteriores da Frelimo. Josina Machel impulsionou a criação dos centros infantis de Niassa e de Angade em Cabo Delgado. Onde elementos de destacamento feminino tomavam conta das crianças que ficavam órfãs ou cujos pais estavam ausentes devido ao combate da Frelimo pela libertação nacional. Josina Machel morreu no dia 7 de abril de 1971 no hospital na Tanzânia, vítima da doença. Minhas senhoras e meus senhores, Josina Machel também acreditava fortemente que as mulheres tinham um papel a desempenhar na luta de libertação. Um trabalho sem olhar muito para o que se ganha com isto, mas sim olhando para o lado humano, as vidas que se salvam, os progressos que se fazem, a sociedade que se tem de construir, coesão, solidariedade e o espírito de interajuda entre as pessoas, isto é, reparava pelo bem-estar do povo moçambicano e não apenas pelos seus interesses pessoais. Em Moçambique, persistem os desafios na luta pela emancipação da mulher, onde apontam-se as práticas culturais e a educação como fatores que hipotecam o alcance da igualdade entre o homem e a mulher. A situação e a condição da mulher estão relacionadas com a sua escolaridade, seu vínculo de trabalho e sua presença nos foros de poder e tomada de decisão comparativamente ao homem. Esses aspectos são decorrentes como as mulheres e os homens são socializados e como se manifestam as relações entre ambos. Habitualmente, os que atropelam os direitos da mulher se escondem por detrás da cultura para justificar esses atos. Mas é preciso compreender que a cultura não é estática, mas sim dinâmica e as práticas culturais devem estar ajustadas às necessidades atuais. É claro que a cultura tem coisas boas que podem ser passadas de geração em geração, mas é preciso desencorajar as práticas nocivas aos direitos da mulher. A luta que a Josina Machel iniciou não terminou, ainda continua. Com efeito, esta luta remete-nos a uma reflexão sobre o papel da nossa geração, o papel de cada um de nós em relação aos desafios deste momento histórico em que nos encontramos. reflexão sobre a contribuição de cada um de nós na solução dos problemas do país. Qual é o cenário do país rumo à igualdade de gênero? Caros presentes, o legado da Josina Machel é evocado todos os anos no dia 7 de abril, honrando o seu compromisso pela igualdade de direitos. Hoje, comemora-se a iracidade de Josina Machel e do povo moçambicano, olhando para os atuais desafios que passam pelo combate à pobreza, combate às doenças endêmicas e pela preservação da paz como elemento fundamental para o nosso desenvolvimento. Por isso, o dia 7 de abril deste ano é comemorado num ambiente atípico devido à calamidade de saúde pública. Assim, gostaríamos de chamar a atenção de todos sobre a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção que já foram amplamente divulgadas e que continuamos a divulgar dia após dia. Com efeito, queremos saudar uma vez mais a sua excelência Filipe Jacinto Nunes, presidente da República de Moçambique, pela forma abnegada como tem dirigido os conflitos na zona centro do país e o terrorismo na província de Cabo Delgado assim como na gestão da pandemia de Covid-19. Para terminar, endereçamos uma vez mais felicitações a todos os presentes nestes cerimônias e desejamos festas felizes. Viva o dia 7 de abril Viva a mulher moçambicana Viva a mulher do distrito de Vanduzi Mulher e oiei Viva o dia 7 de abril de 4 de abril Obrigado.